A insensatez Que você fez Coração, mas sem cuidar Sem chorar de dor O meu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim, tão desamado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser mais Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.